Sky e HDTV é isso. Qual a vantagem de ter Sky, João? Sky, várias vantagens para você ter Sky instalado na sua casa. Só para começar, equipamento, instalação e habilitação totalmente grátis. Você não vai pagar nada pelo equipamento, nem pela instalação e muito menos pela habilitação. É isso mesmo, Sky com equipamento grátis para você. E você optando por um dos duetos, combos ou pacotes HD, você vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade optando pelo cartão de crédito. É isso mesmo, você fazendo pelo cartão de crédito nesses pacotes, você vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade. Ligue e tenha Sky agora, 0800-772-2250. João, quero comprar Sky. Pontos de vendas autorizados. Visite um dos nossos pontos de vendas espalhados pelo Vale do Paraíba. Você pode ir no Shopping Taubaté, nas duas lojas Serval Molica, aqui no centro de Taubaté, e para o Mercado Carrefour, Carrefour Bairro e a Rede Semar. Você é em Guará Região e estamos no Shopping Buriti. Mas ligue e compareça os nossos pontos e confira as promoções. Sky, HDTV é isso. Vem pra cá!